Hoje ela se envolveu comigo, sabe que eu sou bandido E que eu não me apaixono, mas não, fez uma combatera sendo vela Diz que o amor me espera, mas eu já parti pro bailão Acho que é tudo puta aqui na favela Porque tem filho pra caralho meu na cara dela Então manda ela jogar tcheca, manda ela encaixar tcheca Então manda ela jogar tcheca, manda ela encaixar tcheca Dentro da favela é pauladinha, as ombrela tá fazendo um brito de palma Aê, no toque dos fluxos, SP quem tá barulhando é o local ZN Tem que respeitar, mamãe Pula na piscina Pula na piscina Pula na piscina Pula na piscina O DJ Deivão vai te pegar gostosa Elas querem o Satimar Conex e só lança as porra E tem a sala de réu, caralho, só lança as porra Vai te pegar gostosa e só lança as porra Caralho, só lança as porra Vai te pegar gostosa e só lança as porra Aê, no toque dos fluxos do SP Quem tá barulhando é o Lucão ZN Tem que respeitar, vagabundo Aê, no toque dos fluxos do SP